Salve, salve galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo. É o seguinte, eu quero mostrar pra vocês aqui hoje a minha indignação com a Konami, a minha indignação com o PES aí que está acontecendo. E não está acontecendo somente comigo, porque eu conversei com algumas pessoas e falaram que está acontecendo com ele também e principalmente também no PES 2018. Então vamos lá, aqui eu estou com o PES 2017 porque é o que eu tenho aí, tá ligado? Eu não gosto de ficar pagando mais de R$200, mais de R$100, mais de R$100 na verdade, mais de R$100 em PES aí, jogo de PES, jogo de futebol que sai todo ano, velho, tá ligado? Então eu jogo aí o que dá pra mim pegar em economia e em promoção e vou jogando, velho. Ainda mais que eu estou curtindo o PES 2017, eu não gosto também de ficar pegando todo ano, também por causa da jogabilidade que muda muito e às vezes pra pior. Então vamos lá, eu estou aqui no PES 2017, eu vou entrar no jogo aqui, vocês viram no menu aí que eu estou online, eu vou entrar no jogo aqui pra vocês verem o que está acontecendo aí, que está foda. E é o seguinte, cara, a Konami infelizmente está pisando na bola com o PES aí, velho, e PES é foda, PES todo ano aí, em dois em dois anos eles desligam o servidor do PES, então você não consegue jogar online. PES, pra mim, é só pra jogar online, eu não jogo offline, não jogo Master League, eu não acho graça nisso, eu só consigo jogar online, velho, em modo aí multiplayer, em modo divisões online com outra pessoa ou em casa, eu contra outra pessoa, eu não consigo ficar jogando, achando graça de ficar jogando contra a máquina, tá ligado? Então vamos lá, se eu não me engano, FIFA, velho, até pouco tempo agora, a gente saiu uma notícia que eles iriam desligar o servidor do FIFA 2014, velho, pra você ter noção, velho. Então provavelmente o FIFA 2015, 2016, 2017, né, provavelmente também, tá funcionando até hoje aí. Então, cara, só pra você ver o nível de diferença de FIFA com o PES aí, velho. Eu prefiro jogar PES por causa dos comandos, eu gosto do PES, eu não gosto dos comandos do FIFA, mas FIFA, velho, e aí é outra coisa aí, velho, é um bagulho bem mais organizado do que a Konami, velho. Konami é que em dois em dois anos ela desliga os servidores do PES, eu lembro aí que eu era muito apaixonado pelos PES 2013, jogava muito, ele curtia muito o modo online aí, do PES 2013, e, cara, aí lançaram 2014, que foi uma desgraça, foi uma porcaria, olha pra você ver, é isso aí que tá acontecendo, os dados necessários do login não puderam ser adquiridos no servidor do PES. Eu vou entrar no menu aqui pra vocês verem, ele vai entrar no menu normal, só que ele não vai conectar na internet, ele vai aparecer, ele conectar ao servidor do PES 2017. Você pode clicar ali, ele vai dar erro do mesmo jeito, não está jogando. Isso aqui já tem uns cinco dias, já que eu tô tentando jogar essa porra aqui online, eu gosto de zerar os meus jogos de campanha e gosto de vez em quando de jogar um futebolzinho online. Eu não tô conseguindo, só tá aparecendo essa porcaria aí. Então, continua o meu raciocínio aqui. Em 2014 eles lançaram o PES 2014, que foi uma bosta, foi uma desgraça, foi uma falência total, um jogo horrível, podre, 2014 e 2015. Cara, jogabilidade péssima, jogo todo cagado. Eu não consegui jogar aquilo, eu falei, eu vou continuar no 2013, não... E eu comprei 2014, aí continuei no 2013, e ó, erro de novo. Em 27 de janeiro de 2015, quando eles lançaram o... O 2015, tinha algum tempo de lançar 2015, eles desligaram o servidor de 2013. Foi aí que eu parei de jogar futebol. Eu falei, não tem como eu jogar esse 2014 nem esse 2015, esses jogos são uma desgraça de ruim. Em 2016, que eu voltei a jogar novamente o PES 2016, quando eles lançaram, né, finalzinho de 2015 aí, que eu voltei a jogar novamente, que era o que tava mais bacana pra jogar, né, que tava mais equilibrado, tava mais divertido de jogar. E agora, jogando novamente o PES 2017 aí, e quando entrasse em promoção, talvez até pegaram o PES 2018. Mas é tanto problema que tem no PES, velho, que desanima pegar, velho. Eu, se eu tivesse a capacidade de jogar com o FIFA, eu preferia FIFA, velho, porque... Eu creio que seja mais organizado do que a Konami, velho, nesse sistema aí. Eu prefiro o PES da jogabilidade, velho, mas FIFA, FIFA em questão de respeito com o consumidor, eu acho que é muito maior do que a Konami, velho. Isso aqui é foda, velho. Essa parada que tá acontecendo aqui, não tá acontecendo só comigo não, mano. Teve gente que colocou isso na live, eu fui lá, até comentei lá, tá ligado, no PES 2018 ainda. Então é isso daí. Se tá acontecendo com você também, deixa no comentário aí pra gente saber sobre isso aí. E pra você deixar também sua indignação com a Konami, sobre o PES aí, né, sobre o Pro Evolution Soccer, que a gente não está conseguindo jogar online, que é pra quê que eu comprei, né? Eu comprei somente pra jogar online e não estou conseguindo jogar, por causa do servidor. Isso é muito frustrante, velho, beleza? Então é isso aí. Meu vídeo foi isso aí, de vídeo de indignação. Tamo junto, valeu, é nóis e fui!